Música Começou a terceira etapa Começou a terceira etapa Uma pista de alta Pessoal Passando a lei Passando a lei Passando a lei Passando o quadrisco É um smar É um smar É um smar Acompanhado no 94 A de seguraça o arte garoto Música 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 Fica Ação Música Que bonito Ainda está na ponta, na parte interna da pista, bem na mesa, até o fogo, em perna, a chave correndo. Vamos chamando a gente. Está bonito de ver, está bonito segurar. Está bonito. E a gente está comprando. No, não, não. É muito bom. Vamos lá. 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 A gente vai com o mesmo barco. 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 Tem ele. Tem ele. Pasou da linha de chegada. Vamos lá. 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 Vamos lá.